Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante de 7 meses do método FUE são cabelos grisalhos, não totalmente lisos aqui não fica nenhuma falha aparente a gente tira distribuído cerca de depende de cada casa, mas aqui foi cerca de 20% da região doadora e aqui a gente refez toda a parte frontal a imensa parte aqui, a entrada foi totalmente feita, porque ele não tinha cabelo nessa região daí ele tem o cabelo não é liso, ele é levemente crespo e a gente fez alta densidade aqui na linha frontal a alta densidade é justamente isso o que mais conta é o que cresce de verdade tem muitas vezes a gente a gente vê algumas fotos na internet que é alta densidade mas depois de quando passam os meses a gente vê que às vezes pode não ter crescido tanto assim e aqui ele segue sempre o original, se a gente foi retirado se foi retirado o cabelo preto ele vai nascer preto se foi retirado o cabelo branco ele vai nascer branco e a linha a gente mantém uma linha irregular para dar a aparência de naturalidade e a gente não costuma fazer aquele padrão em serrote que aí fica aqui é um padrão linear levemente com irregularidades que aí ao meu ver ele fica mais natural muito obrigado e aí